Música Fala meus gamers do youtube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo E dessa vez estamos aqui para um vídeo da nossa série de arriscando a sorte aqui no canal, ok Bom pessoal, a gente decidiu assim uma regra básica aqui que você pode ter 3 minutinhos ainda pra não morrer Pra abrir seu luck block e morrer, assim você não vai ser eliminado, entendeu? Então isso acaba sendo bom pra gente, né? Eu já vou me equipar porque eu não quero que tipo, eles pensem que eu estou ruim Então eu já vou começar a me equipar, fazer os equipamentos que faltam, que na verdade não é muito, né? Falta só a botinha aqui também, falta a botinha Pronto, agora a gente já tá Fujima, aqui dos Fujima, né? E vamos abrir esse poço dos desejos Vamos ver o que vai vir? Oh, ok, não veio muita coisa de interessante não Bom, eu tava pensando em fazer minha base pra lá, pessoal Mas é bastante chato, eu acho, sei lá Eu não sei onde eu vou fazer minha base ainda Tá uma coisa bem complicada Porque eu quero fazer um local pras minhas armadilhas Eu acho ainda que eu vou subir uma torre no spawn, né? Aproveitar esses 3 minutos e não vou, basicamente, ficar focando tanto em luck block Na verdade eu vou focar em luck block Pode, pode, tem que tirar essa... pode Porque essa chuva tá atrapalhando bastante, assim, né? Os nossos 3 minutinhos tá sendo atrapalhado por essa chuva maldita, né? Essa chuva maldita Mas ok Eita! Alguém já foi explodido pelo... Oh, meu Deus, quantos cachorros Isso vai ajudar muita gente Inclusive no PVP, cachorro ajuda demais É sério No outro episódio, os meus cachorrinhos ajudaram bastante É, eu tenho certeza disso Eu posso comprovar pra vocês que os cachorros são uma boa coisa, assim, pra gente, né? Ainda não tem muito tempo, né? A gente tem menos de 2 minutos pra abrir os luck blocks Então temos que aligerar aqui E daí sim eu já vou tá subindo a nossa base louca Ó, vou comer esse bolinho aqui, já que, né? Eu não quero comer pão, não quero gastar muita comida Ok, vamos lá Eita, Giovana A sorte que a gente não tá, assim, tão ruim não, hein? Mas já ficou escuro Tamo aqui com todo tipo de... de coisa possível Por causa desse luck block do caperanga Eita, Giovana Olha só, 16 segundos Ah, mas tem uma luck block aqui na mafinha frente Ah, vou correr em direção a ela pra não perder muito tempo, né? Ok, a luck block está aqui Ah, veio algumas telas de cavalo Isso não vai... não vai me ajudar muito, não 5 segundos, 5 segundos Vamos, vamos, vamos A gente não tem muito tempo, não, cara Menos de 2 minutos, né? Menos de 2 minutos Eita, que tem bastante mob, hein? Não, 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 não Eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir porque já tá na hora do PVP começar Então, já vou começar subindo aqui, né? Porque a gente tem pouco tempo Eu não vou me arriscar, não Então eu vou fazer essa torre aqui no spawn O tenso é que a gente não pegou água, né? O tenso é que a gente não pegou água Então a gente vai ter que se, sei lá Locomover a um local que tenha água Pra depois a gente pensar na estratégia de Sei lá, tipo, pular pra água ou coisa do tipo, né? Então tá, vamos lá Pra aquele poço de água E começar a fazer nossa torre ali Que vai ser bastante interessante Pra evitar nossa morte, né? Caso a gente precisa remediar Tem ali aqueles negócios com água Eu sei que eles vão estar me tacando flecha Ainda mais que agora os três minutos já está valendo, né? Três minutinhos já foram, né? Então eu já vou avisar Três minutos Três minutos já foram Já foram Pronto, pronto Então os três minutos já foram aqui Então boa sorte pra todos Que a guerra começa, né? Eu não peguei muito bloco Porque no outro episódio Eu não sabia o que eu ia fazer direito, né? Mas a gente já tá bem equipadinho, né? Então tá tranquilo É importante lembrar que a gente não pode morrer mais Porque se a gente morrer Agora, adeus É basicamente isso Sendo mais Sendo mais Como eu posso explicar pra vocês Sendo mais direto, né? Não pode mais morrer Porque se você morrer Adeus Eu quero ver se o Eric tá por aqui Porque eu sei que o Eric tá bastante forte Ele também tá full dima Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse Eric, hein? Assim, se não morrer Não tem problema, tá? Se não morrer Não tem nenhum tipo de problema Mas eu espero vencer, assim, né? Ninguém quer morrer, não Eita, acabou meus blocos Com a sorte que eu peguei bastante obsidian Eu vou tá usando até esses dispensers Pra me ajudar aqui Ah, a gente podia fazer algum tipo de armadilha, né? Nem deu de pegar as coisas da armadilha direito Ainda que a gente já teve que subir esses blocos Porque não tinha muito tempo Eu quero ver se eu avisto alguém por aqui Porque o Eric que tava bastante aqui pelo spawn, né? Eu vi ele andando aqui direto pelo spawn E é bastante complicado E interessante isso também, né? A gente podia fazer o quê? Tô pensando em algum tipo de armadilha aqui Esses dispensers poderiam jogar TNT, né? Poderiam jogar TNT Exatamente Pensei muito bem agora, né? Também pensou bem Alguma vez na vida Ok Esses dispensers aqui A gente... Ah, mas daí vai lançar só a TNT, né? É, não vai dar muito certo, não Então eu tenho que pensar no que eu vou fazer ainda direito Porque... Enfim, não sei o quê que eu vou fazer Essa TNT vai ser um meio de escapatória, né? Vai ser um meio de escapatória Ou alguma coisa do tipo Mas enfim, né? Eu já tô protegidinho Até assim, tô bem protegidinho Mais que o necessário, assim, até porque... Né? Enfim Oh, o Eric morreu pra um creeper Eric, continua Continua Pode continuar Não... Continua Pode morrer sim Pode morrer sim Menos para participante Senão, não tem graça É sério Gente, vamos morrer só pra participante, né? Porque senão Vai ser bastante tenso Imagina A pessoa morrer pra um creeper Vai ficar bolada da vida, né? Mas enfim Ó, o Eric tá lá Já tô avistando ele ali Tá abrindo os lucky blocks Boladão, hein, senhor Eric? Essa regra de... Dos participantes lá Foi estabelecida agora Porque... Não... Não é... Não é legal Não é legal, entendeu? Uma pessoa morrer assim à toa Mas de boa Eu poderia ir atrás de alguns blocos Vou falar pra vocês Que eu poderia ir atrás de uns blocos Né? Eu acho que eu vou lá Tentar matar o Eric Aqui tem algumas poções, né? Eu não sei pra que que serve Aquela poção ali Não sei se é da força Ou alguma coisa do tipo Eric Ericzinho Eu vi você por aqui Amiguiu Ok Eu vou mostrar que eu tô bem A gente tem que mostrar Que a gente tá bem, pessoal Né? Tá... Tem que cuidar bastante pelas costas Porque é bem capaz do Eric Aparecer assim Surgir do nada Então Vamos tomar bastante Opa E aí, Eric? Beleza Poção de regeneração E... É, vai ser Vou botar poção de regeneração E de veneno aqui, né? Pra caso ele apareça por aqui Assim Opa Ele tem TNT? É sério que o tio Eric tem TNT? Opa Ele tá por aqui Ele tá por aqui Oi Ferrou muito Ferrou Ferrou Oh, meu Deus do céu Agora eu levei um susto do caramba Sério Eu jurava que o... Que o Eric ia me matar Que bom que ele não me viu ainda É sério que o Eric não me viu ainda Nossa, tá uma coisa bem tensa nesse episódio, hein? Tô pensando em ir lá matar ele O bom é que tem um Bob Bem pertinho dele A gente pode ir lá tentar aproveitar Isso, né? Como um meio assim de vitória Ok Ah, ele tá ali Ah, ele foi explodido É minha chance E aí, Eric? Toma essa Boa Boa, pessoal Corre Corre Aproveita Aproveita Toma poção Toma poção Bora 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 Agora Ele morreu Eric Morreu Se ele morreu no meio do PVP Lascou pra ele Né? Se ele morreu no meio do PVP Lascou pra ele Porque Por que que ele morreu assim? Do nada WTF WTF, Eric WTF Vai entender Não Socorre Socorre Eu não sei por que que ele morreu ali Eu joguei a poção Não entendi muito bem O que que aconteceu ali Mas de boa Já faz aqueles Dibri nele Porque senão Vai ferrar muito a nossa vida A gente precisa se regenerar Regenera Regenera Corre Thumber Que você não tem muito tempo Você Não tem Muito tempo Sobe Só sobe Nossa Eu tô muito nervoso Ok Eu consegui fugir Tá De boa Agora seria a ótima Hora De tacar TNT No Eric Eu não vou parar Aqui não Se ele tá pensando Que eu vou parar Não vou parar É hora de tacar TNT Botar o plano Em tática Aqui ó Pra ver se a gente Consegue matar Esse cara aí Hein Ah eu tô nervoso Pessoal do céu Eu fico muito nervoso Com essas coisas aqui Se ele vir aqui Eu vou matar ele Sem mentira Corre Corre Plano em tática Só correr Só correr Porque a gente precisa fugir do Eric Que a minha vida ainda não tá boa Aí quando a poção dele for gasta Vai ser uma coisa muito boa pra gente Entendeu Se a poção dele for Ai ferrou Ferrou muito Agora sim eu tô dizendo Que eu tô dizendo pra vocês Que eu tô bem lascado Se ele não desistir de mim A gente tá ferrado Tá Ah lagou Tá lagando Que bonito Mas de boa Acho que agora parou Será que ele tá atrás de mim Nossa ele tá colado em mim Me ferrei Me ferrei Me ferrei Eu não vou parar Eu não vou parar E esse creeper E esse creeper lindo Spod Ok Boa Corre Continua correndo Continua correndo Eu não vou parar pra esse Eric não Ah mas você tem enderpeel Eric E aí cara Boa Boa PVP 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 Vem 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 Eric Vem Vem Eric Ah não acredito que eu morri Não acredito Ah não Não acredito que eu morri Ferrou muito Ferrou muito Mas galera Essa temporada de Dessa série aqui Arriscando a sorte Vai ficando pra aqui Infelizmente Eu assim Não consegui ganhar Por causa de um tal De um mula De tal Eric Gamer Opa E aí galera Alguém conhece esse tal De mula Ó Fala pra você Eu tô torcendo Pra esse Jack Tô torcendo Pra esse Jack É ele tá bravo Porque a estratégia De torre TNT Tica dele Não deu certo Tá ligado Fazer o que né A vida O cara foi maluco O cara foi seco Lá naquela TNT Eu tentei Mas tipo Não deu Teve uma hora Que eu fui tentar acender Tipo a TNT E lascou tudo Mas ok Pessoal Deixa seu like Que é muito importante Para o canal Tá bom E se vocês querem O final dessa temporada De se arriscando a sorte Basta você deixar nos comentários Que eu posso tá gravando Apesar de eu não tá mais participando Eu posso tá gravando Entendeu Só olhando assim De boa Comentar O que que tá acontecendo Posso você deixar nos comentários Ok Então é isso pessoal Até o próximo vídeo E eu fui Parabéns É nóis Tchau Fui